Você sabia que em Homem-Aranha se volta para casa? Após a morte de Gwen Stacy, nosso Homem-Aranha Andrew Garfield estava tão solitário que se tornou gay. Você sabia que em um espetacular Homem-Aranha, em uma partida de basquete individual contra Flash Thompson, Peter Parker comete faltas e irregularidades que no basquete não é permitido. Isso simplesmente demonstra que só porque Peter Parker adquiriu superpoderes, não significa que ele saiba jogar basquete, ou saiba das regras. Você sabia que em Bohemia Rhapsody, após as filmagens, Remy Malek afirmou que Fred Mercury, o vocalista da banda Queen, serviu de inspiração para sua interpretação no filme? Você sabia que em She-Hulk, a série contém um erro de continuidade no UCM? Nesta série, nunca foi explicado como a mulher Hulk passou de ser o membro dos Guardiões da Galáxia para ser uma advogada. Além disso, ela morreu em Guerra Infinita. Como ela fez pra ressuscitar? Você sabia que em Thor, Amor e Trovão, neste filme, Jane Foster está morrendo lentamente de câncer no estágio 4? Esta é uma referência brilhante aos fãs da Marvel, que estão morrendo lentamente de câncer fase 4. Você sabia que em Homem-Aranha, depois de ver as três saindo de seu pulso, e depois de vê-lo exibindo sua força e reflexos sobre-humanos, ninguém de sua escola percebeu que ele era o Homem-Aranha? Isso ocorre porque todos eles são apenas adultos burros, que ainda estão matriculados no ensino médio. Você sabia que em Percy Jackson, O Mar de Monstros, para este filme, o diretor tomou a decisão de colocar cronos? Isso se deve ao fato de ele estar ciente de que a franquia não duraria por mais três filmes. Você sabia que em Pantera Negra, no início do filme, você pode ver que a versão jovem do Killmonger está jogando basquete? Este é um aceno para o fato de que ele cresceria e se tornaria Michael Jordan. Você sabia que em Homem-de-Aço, nesta cena, General Zod diz Esta é uma referência às pessoas que tomam decisões na Warner. Você sabia que em Vingadores Ultimato, vemos que Hulk é notavelmente mais velho, e um personagem muito diferente da sua versão de 2008. Este é um leve aceno para o fato de que já se passaram 15 anos desde 2008, e as pessoas podem mudar. Você sabia que em Vingadores Ultimato, você vê um rato ligando a máquina que traz o Homem-Formiga de volta do Reino Quântico? Este rato é nada mais nada menos que o Mickey Mouse, tentando salvar sua franquia de bilhões de dólares. Você sabia que em Liga da Justiça, esta cena do Superman Flash correndo, não fazia parte do roteiro do filme, e era, na verdade, uma cena improvisada por Ezra Miller, pois durante essa cena, Ezra estava sendo realmente perseguido pela polícia. Você sabia que em 2008, o ator Heath Ledger morreu tragicamente? Isso, aparentemente, teve um enorme impacto em sua carreira, já que ele não apareceu em nenhum filme desde 2009.